Música 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 Pessoal estou aqui o DarkKill aí, sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA 5 Online É verdade pessoal Vamos aqui Um pouco estou a ver aqui o topo do meu Búfalo Já tinham visto No outro vídeo Pronto vamos aí, estamos já Com as comidas Espero que tenham divertido Muito a live streaming que tinha feito De ser turneio Só que não fiz Em turneio todo Mais coisas assim, mais pressionais Um sonho, muitas coisas Calma pessoal Vamos começar aqui já as comidas E volto já E pronto pessoal, voltamos aqui Estou aqui encostando um pouquinho Vou conduzir com este Outros entornos A pista chama-se Circuito Life Invader Estou aqui preto Então vou usar este aço preto Estou aqui eu Ui Ui Isto parece um palhaço Mal de cara E é um duelo, gostei muito do duelo Este duelo vai correr mal E pronto Estas coisas Bora lá Ah pronto Estou a ver este Olha eu a curtir o som Estou aqui a curtir o sonoro Vai correr mal mas pronto Vou tentar uma melhor Peguei no boost A nível de A nível de De aspecto de Ratio não está das melhores Ai fogo Ah tá e o ponto Ah tá não foi esqueceste do ponto Eu acho que vou aproveitar para ganhar Muita gente já viu a minha condução de zentorno No mini filme a fogo Mas também era um zentorno entonado No modo No modo Eita Pô estou com uma distancia Caraças Ah eu tenho que ir a curtir a minha beira Vamos para um comercial Pera que agora não Eu estou com uma distancia Eu estou com uma distancia do caraças WTF Neste vídeo Vou gravar sempre duas corridas Para não ser mais exato 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 Vou gravar duas corridas Para pôr Eu nem vi se é uma das corridas rockstar Eu nem vi se é uma das corridas rockstar Ai Ai Força ai Onde é que está o fim da pista What the fuck Onde é que está o fim da pista Onde é que está o fim da pista Eu vou pegar outro garoto, eu vou pegar outro garoto Sabe? O que? O que? O que? Ainda sou muito leite. Já há muito tempo que nos jogos e até online. Tipo nos covidas. A banda de inglês, BROKEN ENGLIS, vem no estresse. Para lá. Para lá. Vai ser o meu primeiro super carro que vou comprar, e já estou a chegar ao fim, mais uma vitoriazinha Mas também o garoto do outro fez cor de caminho e esqueceu-se do ponto e estava só a andar Vamos a isso Estão a carregar Vamos a isso Será que aconcedes? Ai cuidado não conduzes mal Estás perto Será? Vai ter NC este gajo Oh gajo quem te mandou cortares caminho? Pumba Vitória Quem te mandou Fazeres corte caminho? Não viste o ponto Olha Então brigadão Ai 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 Tá se bem Há continência isto Pronto Pronto Ai não gostaste bem não Ai pronto Eu até por mim escolhei a pista Eu não sei qual que vou escolher Eu também vou em Aleatório Vou trazer os Vou trazer os Vou trazer os Vou trazer os Ui Só agora Só agora que está a entrar muita gente WTF O que é isto? O que é isto? Tipo Tipo Estava quase a começar De repente Pumba Começou a entrar muita gente A sério isto é que vai ser uma corrida Este é meu tipo de corrida É padrão Não é corrida digital Vai ser esportivos Vai ser desta que eu vou correr Vou escolher o meu carrão Tonado Ou Deixa-me ver É vou escolher o meu Conquetezinho Hummm E pronto Estou aqui eu Ui Este está até porreiro Olá Ui Eu nem sei bem Ui Este vem de um gangue Este vem de um gangue De muitos tiros Espera ai só Hummm LOL Este aqui coitado Tem uma mascazinha Tipo Não gosto que veia a cara dele Coitadinho Hummm Pronto Décima vitória Minha Hummm Ai peraai Ah já está Dois Bora lá começar Bora lá Hummm Hummm Uh Eu vou perder esta corrida Estes com as cozinhas Olha lá É sério Eu estou com cada carro WTF Que é isto? Ui que confusão WTF Tem que ir pessoas lagadas Tem que ir pessoas lagadas Tem que ir pessoas lagadas O som bugou a intenção minha Estou aqui no ponto Olá Adeus O carro está muito leio Eu tenho que tornar o carro Não Não vou que tornar o carro Porquê? Porque eu vou comprar o meu zentorno Eu estou à espera do meu zentorno E depois darei que comecei a Começarei a jogar mais E tornar mais a nível de potência Estou em segundo lugar O quê? O quê? Nesse lugar? Olha que saiba Filha da mãe do lagado Só há lagados aqui nesta corrida Tenho que comprar o feltzer um dia Também gosto muito dele Também gosto muito dele Pô isto está mesmo a correr mal Está à frente cabrão Oh veja Ui batuteiro Forro Forro Batuteiro da merda A sério Poucos comentários do último vídeo Que gravei no GTA 5 Concordo com eles Que aqui é Não falta batuteiros Chega a minha beira BUM E eu puma Adeus Oh batuteiros Já não falta What the fuck Vamos a isto Eles deviam é Exploder todos E pronto Totei-os Só comprei o Conquer Porque eu não desadorei o carro Para lá Vamos a isto Primeira pessoa Pessoal tenho uma dica Que eu estive a pensar Para quem já correu Para quem Já conheceu pistas tipo Com loopings e o caraças Vou deixar uma dica Para quando correr É Essa dica é Pessoal Usa a primeira pessoa A câmera de primeira pessoa What the fuck What the fuck Report 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 tráfico What the fuck What the fuck Report tráfico A sério O tráfico agora tem culpa Olha um desistiu What the fuck A sério pessoal Desistir é mau Não desista Fogo Ei brigadinho Para um boostzinho Brigadinho para um boostzinho Os civis são mesmo malucos A sério No 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 outro canal Quando gravei Quando gravei vídeo De Unifor Speed De Rana Os taxistas Eram perigo Da estrada É verdade Lá no final do jogo Era um perigo Da estrada Agora 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 No Unifor Speed World Era os civis E aqui também É os civis Os civis E os policias Claro Tipo para Não podrias tenham A estrada Ui Não Não Bracou What the fuck Para de travar Para Chuco da merda Para de travar Para de travar Para lá Né Olha o O gajo do Feldzer Já te apanhei Para de travar Para de travar Por favor Para de travar O gajo do lado Para de travar Ode Vá Ode Ode Para de travar Ode 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 Da merda Civil da merda Não sai da frente civil da merda Tudo dentro do trolo Pronto acabou Graças a quem? Os civis Da merda Se não sabem cobre Eu só sei lá para estragar tudo Porra Nunca pensei que tudo Tudo já seria Porra sério What the fuck Repórter E levou o NC Ai terminou Quinto lugar E é isto pessoal ficamos já por aqui Correu mal por causa dos civis Os civis são mesmo uma bosta E é isto pessoal Espero que tenham gostado deste vídeo Se já sabem se gostar deste vídeo Clica no gostei Se gostar muito adicionem aos favoritos Tu vai te lixar Tu só fazes batota ou não sei quem E é isto pessoal Espero que tenham gostado deste vídeo Fiquem bem E até a próxima pessoal Eu fui E até a próxima pessoal